Música Bom pessoal, eu aqui de novo, vamos trazer de novo mais uma aula aí pra vocês e eu quero começar dando um recadinho pros pais principalmente pra se atentar aí as vestes das crianças, dos filhos na hora de fazer os exercícios sempre lembrar de usar roupas leves e principalmente, principalmente o tênis porque tem muita gente que tá acostumada a treinar no tatame, eu sou professor do taekwondo tem muita gente que tá acostumada a treinar descalço, mas no tatame é fofo o tatame protege as articulações, então em casa, no chão duro, vocês precisam estar de tênis e principalmente as meninas também, nada de vestido, saia, sempre shorts pra dar certo e a gente poder fazer um treino legal, certo? Bom, então vamos começar aí nossa segunda aula, do Fundamental 1 e como eu falei, pais estejam sempre atentos pra poder funcionar, certo? A gente vai começar com o arrugamento, sempre tem que começar com o arrugamento na hora de fazer as atividades, tá? Então, arrugamento em simples, começar pelo braço lembrem sempre de contar de 1 a 10 devagar, pra dar mais ou menos 10 segundos isso, traz a posição do braço no meio das costas trocou segura a perna de trás mão pra frente pra ajudar a equilibrar e olha sempre com um ponto fixo, certo? aí, junta bem as pernas puxou lembre pessoal de nunca flexionar o joelho joelho, o joelho tem que estar reto pra você poder descer aí agora, joelho lá na frente dobra bem o joelho e a perna de trás no máximo esticada, certo? ponta do pé segurando o joelho e tenta deixar a coluna reta e colocou perna sentou abriu bem a perna Escolhe os pés Segura Joelho sempre reto Não deixa o joelho levantar não Segura 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 as duas Agora que a gente arrombou Então a gente vai chamar o professor Didi Que hoje ele vai passar pra gente uma aula Principalmente aí focada na lateralidade E no equilíbrio, certo? Olá, professor Olá Hoje nós vamos fazer umas atividades Bem simples, que todos vocês vão fazer em casa O material que nós vamos usar Garrafa pele Que não tem o que quebrar E são atividades que você pode usar Outro material que não seja o material Quebrado, né? Principalmente a garrafa pele Principalmente a garrafa pele São atividades simples que vão mexer Com todo o corpo de vocês Bem, pessoal, como a gente estava falando aqui Que a gente vai fazer a atividade simples Usando garrafa pele Intercaladas, certo? Vocês vão usar mais ou menos Espaço De uma passada De uma garrafa pra outra Hoje na nossa atividade Nós estamos utilizando Seis garrafas a mais Dependendo do tamanho da casa Você pode usar mais garrafas Não tem problema Esquecer que é bom Usar garrafa pele Então O início da nossa atividade O professor Charlie Vai estar no início Sempre começando Pelo lado direito Tá certo? E circulando Entre as garrafas Esqueira Direito Esqueira Direito Esqueira É isso Entendeu? Mais uma Não esqueçamos São três repetições Em cada atividade Ok? Então Nós fazemos A mesma atividade Só que A manutenção Com dificuldade Ele vai iniciar Com o pé direito Meio circuito E vai retornar Com o pé esquerdo Com o pé só Não esqueçamos Não esqueçamos Começamos Com o pé direito Termino Com o pé direito Sem três repetições Essa é a atividade O professor Charlie Vai saudar as garrafas Nisso É Indo e voltando Com dois pés Sem três repetições Ok? A mesma atividade Só que aumentando A própria dificuldade Saltando Com o pé só Começamos Com o pé direito Retornando Com o pé esquerdo Pé direito Retornando Com o pé esquerdo Ok? Ainda com as garrafas A nossa atividade É o zigue-zague Entre as garrafas Frente e costas Sempre iniciando Pelo lado direito É o zigue-zague Bom pessoal, esse foi o fim do nosso segundo treino aí do Infantil 1 O professor nos mandou um treino muito bom aí pra gente De lateralidade e equilíbrio, suelho legal O único material que a gente usou foi garrafa pet E se você quiser substituir na posição que ela tava Coloca um chinelo, coloca um tênis, coisas que não se quebrem E que se você bater não vai machucar você, tá? E reforçando de novo o meu aviso Sempre treinar de roupas leves, short, principalmente tênis, pessoal Não esquece de usar o tênis, tá? As meninas também, sempre de short, camiseta leve Não usem vestidos e nem saias, tá bom? E eu acho que é isso Vou mandar um aviso de... Sabe se vocês gostaram, vocês vão mandar um retorno pra gente E até a próxima aula Isso, muito importante Manda um retorno pra gente Grava um pequeno vídeo, alguns segundos você fazendo o exercício Ou tire uma foto Se possível, marca a gente no Instagram Marca o colégio, principalmente Que a gente vai estar repostando todos os posts de vocês, certo? Valeu e até a próxima aula Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL